As pessoas já estão preocupadas com a sucessão do Procurador-Geral da República, já estão preocupadas com outro membro da Suprema Corte. Essa é uma coisa que é uma naturalidade. Ninguém neste país, ninguém, tem mais experiência de escolher procurador do que eu, porque já escolhi três. Então, eu vou escolher no momento certo, na hora certa, vou conversar com muita gente, vou ouvir muita gente, vou atrás de informações, de pessoas que eu penso, vou discutir se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Tudo isso é um problema meu, que está dentro da minha cabeça. E quando eu tiver o nome, eu indico. É simples assim, sem ficar aquela aposta, vai escolher amanhã, vai escolher depois, é furando, é petrante. Ninguém tem que ficar tentando adivinhar. Eu vou escolher a pessoa que eu achar que é a melhor para os interesses do Brasil. Se der errado, paciência, mas eu vou tentar escolher o melhor. E quero conversar com muita gente, ouvir muita gente, porque eu acho que as pessoas precisam aprender a fazer bem para esse país. A gente não pode deixar de falar o seguinte, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre tive o mais profundo respeito pelo Ministério Público. Era uma das instituições que eu idolatrava nesse país. Depois dessa quadrilha que o Darael montou, eu perdi muita confiança. Eu perdi, porque é um bando de aloprados, ou seja, que acharam que poderiam tomar o poder. Estava atacando todo mundo ao mesmo tempo, atacando o governo, atacando o poder executivo, atacando o legislativo, atacando a Suprema Corte, atacando todo mundo. As empresas. Eles fizeram a sociedade brasileira refém durante muito tempo. Então, obviamente, porque eu vou escolher com mais critério, com mais pente fino, para não cometer um erro. Eu não quero escolher alguém que seja amigo do Lula. Eu quero escolher alguém que seja amigo desse país. Alguém que goste do Brasil. Alguém que não faça denúncia falsa. Alguém que não levante falso sobre o outro. Porque quem denuncia uma denúncia falsa e depois não prova, deveria pagar as custas do processo. Porque assim a gente consegue fazer as pessoas serem mais honestas e decentes nas suas decisões.